Então a conversão nossa foi minha, da minha esposa, foi através do programa Voz da Profecia e que era passado em rádios, em diversas rádios na época. Isso já faz em torno de 30 e poucos anos. Então é uma maneira que desde lá eu sempre acreditei nesse sistema da pregação do Evangelho via rádio, via TV, entendeu? É uma das maneiras que eu achei para contribuir com o Anjo da Esperança, tentando ajudar outras pessoas também a receber essa mesma mensagem que nós recebemos, entendeu? Olha, desde o princípio, quando surgiu o Novo Tempo, eu sempre acreditei nesse sistema de pregação do Evangelho. E chegou uma época que quando começaram a surgir as oportunidades para contribuição, eu já comecei a contribuir. Isso já foi lá por volta de 2009. E até hoje, graças a Deus, tenho conseguido manter essa contribuição. E é uma coisa que eu sempre confio muito nesse sistema da pregação do Evangelho, entendeu? Eu gosto muito, acredito muito no Novo Tempo. Então é uma maneira de eu ajudar em alguma coisa, contribuindo com o Anjo da Esperança. Então quando a gente assiste a TV Novo Tempo, sempre geralmente está eu e a Bernadette, que é minha esposa, né? E sempre estamos juntos assistindo os programas. Nós assistimos o Novo Tempo praticamente diariamente e ela fica ligada, a do quarto praticamente, só fica ligada no Novo Tempo. E a gente assiste na hora de dormir, à tarde, à noite, estamos no quarto descansando, estamos lá ouvindo uma mensagem, outra. Então a gente divulga muito Novo Tempo para os amigos, através de mensagens, falada, manda no WhatsApp, entendeu? Informa pessoas para assistir tal programa, que é muito bom. Olha, porque eu acho que é muito compatível com os dias que nós estamos vivendo hoje. Então acho que as pessoas têm que ser alertadas, né? Eu acho que o Novo Tempo é uma ferramenta adequada para esses dias. Problemas, político, econômico, então as pessoas estão meio desesperadas. Então acho que ouvindo o Novo Tempo é uma maneira da pessoa conseguir melhorar a esperança dela para esses dias que nós estamos vivendo. Eu sinto muito grato em poder contribuir com o Anjo da Esperança. Falar para você, é um sintoma, um sentimento que não dá para entender. A gente sente assim, agradecido, sente, enfim, há muitas coisas boas que a gente sente que é até difícil de explicar. É uma sensação de dever cumprido quanto à pregação do Evangelho, entendeu? É uma sensação de dever cumprido quanto à pregação do Evangelho, entendeu?